Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Porquê... Fala Porquê, não. Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai voltar à nossa série dos economistas famosos e eu quero falar um pouco sobre o Thomas Sargent. Então, a última edição dos economistas famosos, e a gente começou já a entrar nos economistas que ainda estão vivos, a gente falou do famosíssimo Bob Lucas, que começou essa revolução dos modelos em macroeconomia nos anos 70. O Sargent estava nessa, um pouquinho mais novo, um pouco mais novo que os 10 anos, eu diria, mais ou menos, mais novo que o Bob Lucas. Ele começa as contribuições importantes dele nos anos 70, começa nos anos 80, e tem um artigo que marcou muitas gerações de economistas, que é um artigo em que o Sargent, em 1981, ficou famoso, o artigo sobre a aritmética perversa, da política monetária, e que o Sargent fala, olha, se a política monetária fica mais dura, a taxa de juros sobe. Isso faz com que a dívida pública cresça mais rápido, porque ela cresce na velocidade dos juros, que a remunera. Aí o Sargent, o Sargent Wallace, na verdade, mas eu estou aqui hoje falando do Sargent, então vou esquecer que o coautor estava lá também. O Sargent disse o seguinte, nesse artigo, ele falou assim, olha, então se a dívida vai crescer, é possível que lá na frente, que as pessoas olhem e pensem assim, putz, essa dívida está crescendo só, porque a política monetária ficou apertada. Isso implica uma política fiscal, a política de gastos não está fazendo nada, o que a gente chama de economia de passiva. Mas o Sargent fala, olha, se a dinâmica da dívida, é uma dinâmica que vai se complicando ao longo do tempo, lá na frente, o que o governo vai fazer? Se ele não puder dar calote, ou se ele não quiser dar calote, alguma coisa por aí, tem essa restrição, ele vai ter que imprimir moeda para pagar a dívida. E aí ele vai gerar inflação. As pessoas antecipando isso, a expectativa de inflação já sobe. Isso bate na inflação hoje. Então que coisa mais doida? Se aperta a política monetária, a inflação, ao invés de cair, e a inflação pode acabar subindo, porque isso gera uma expectativa de que vai precisar monetizar a dívida lá na frente. Sargent and Wallace, unpleasant aritmatics. Então, esse é um paper que marcou as histórias de todo mundo. Todo mundo que passou por um mestrado, um doutorado em economia, viu isso daí. e é um paper super famoso. Mas o Sargent, ele é muito mais do que esse. Esse paper foi, talvez, a contribuição mais citada. O Sargent construiu, ajudou junto com o Bob Lux e essa geração de grandes macroeconomistas a construir essa nova macroeconomia. Esses modelos de macroeconomia fundamentados em micro fundamentos, a formalização matemática da macroeconomia e a coisa empírica. E como levar esses modelos para os dados e testar-los. Então, ele foi um dos caras da revolução de expectativas nacionais, com diversos artigos importantes. Eu quis enfatizar esse, talvez, que ele é o mais famoso. Eu tive a sorte de encontrar o Tom Sargent. Duas vezes. Numa das vezes, o Tom Sargent tem hoje, acho que, 80 anos. Uma dessas vezes, foi aos três anos atrás, o Sargent sentou comigo e falou... Sentou comigo. Ele não deveria perder o tempo dele sentando comigo, mas ele sentou comigo. É verdade. Para mostrar o que ele estava desenvolvendo, isso faz mais de dois anos, 2017. O Sargent tem um website que ele, com o autor mais jovem, em que eles passam... Todos esses modelos, todos eram escritos, meio que numa linguagem famosa entre os macroeconomistas, que chama MATLAB. E a resolução desses modelos e tal era feita essencialmente nesse negócio. O Sargent, já depois, muitos anos depois de ganhar o prêmio Nobel, ele sentou a bunda na cadeira para traduzir e para usar, recolocar esses modelos nesses softwares novos que são no Python e no Julia, que são de acesso livre, que você não paga nada, que são esses free softwares que você baixa lá da internet e começa a trabalhar neles. Muita gente em economia, principalmente as gerações mais novas, estão usando esses softwares, que é o Python e o MATLAB. O Sargent, com 70 e poucos anos, sentou e falou o seguinte, então tá bom, eu vou estudar esse negócio e eu vou montar, ele montou meio que um dicionário de como traduzir as coisas dessa linguagem mais tradicional, que é o MATLAB, para o Python e para o Julia, que são essas linguagens mais modernas e de livre acesso, gratuitas, né? Depois de ganhar o prêmio Nobel, eu perguntei para o Sargent, eu falei, professor, Sargent, por que você está fazendo isso, né? Eu fiquei tão curioso. Ele falou, ah, no começo era meio que para, para eu, sabe, driblar a velhice, né? Aí depois eu comecei a gostar tanto desse negócio que eu não consigo mais parar. Então esse é o Tom Sargent, uma máquina intelectual. Então o Sargent tem contribuições em diversas áreas, política monetária, política fiscal, econometria, como estimar essas coisas, contribuição vasta, contribuição dele continua, 2022, ele está escrevendo artigo acadêmico. Então para mim ele é um cara que além de ter montado aí, ajudado a montar essa nova macroeconomia, é uma pessoa que me marcou pela pujança, pela força intelectual que ele tem. Há 80 anos, está continuando fazendo pesquisa, tentando entender os assuntos, agora ele está tentando entender o último artigo dele é sobre inteligência artificial e econometria. Está aí, um exemplo. Quando você ficar com preguiça, pensa no Tom Sargent. Tchau.